Quem visita a sessão de hortifruti fica surpreso com a alta nos preços. Alimentos como maçã, laranja, tomate, cebola, batata e outros itens estão cada vez mais caros. A variação dos preços dos principais hortifruti grangeiros é influenciada pela lei da oferta e também procura. Com a oferta reduzida nos mercados, o preço dos alimentos tendem a subir. Essa oferta reduzida se deve muitas vezes por fatores climáticos adversos. O clima está muito fora do normal nesses últimos dois anos. Não dá nem para falar de agora. Nós enfrentamos falta de frio ano passado, enfrentamos calores, essas ondas de calor enormes, muita chuva em épocas de produção, em locais de produção. Então isso naturalmente afeta totalmente na produção, muito mais na produção de fruta, verduras e legumes, onde são muito mais sensíveis a todos esses fatores climáticos. Segundo Peterson Cantu, empresário do setor de hortifruti grangeiros, a escassez de produtos nacionais como maçã, pera e cebola contribui para o aumento de preços, levando à busca por alimentos em países como a Argentina. Nós tivemos desde fevereiro um mercado que há muito tempo, vamos falar aí dos últimos cinco anos, ela tinha um mercado muito mais curto aí por abril, maio, e esse ano nós estamos de fevereiro e vamos até final de junho com essa cebola argentina devido à falta do mercado nacional. Obviamente que com preços mais altos. Um alerta é acionado com relação à laranja, pois a produção da fruta no país tem sido muito afetada por fatores climáticos. Hoje a maioria da laranja consumida nesse primeiro quadrimestre brasileiro aqui foi no Egito, né? A gente busca muita laranja do Egito, laranja da Espanha, agora começa a laranja argentina ou do Uruguai, mas o grande volume sim foi do Egito, que está suprindo muito a necessidade do mercado brasileiro. De acordo com as projeções do empresário, uma cesta composta por batata, cebola, tomate, maçã, laranja e banana apresentou um aumento de 31% no valor desde o ano passado. No entanto, há previsões de estabilização nos preços desses itens nos próximos meses. O que dá para se esperar no segundo semestre é que, geralmente, quando o preço está muito mais elevado, naturalmente os produtores produzem mais. Então, com certeza, o segundo semestre vai dar um equilíbrio nisso, se o clima ajudar. Hoje, a gente não consegue mais ter essa previsão de clima de um mês, dois meses para frente. Mas o que se espera o mercado todo é que realmente se estabiliza. Se estabiliza a um preço médio, não a um preço que a gente tinha há 5, 6 anos atrás. Também nós tivemos muitos fatores que ocasionaram um aumento, a própria inflação, o próprio juro alto, a falta de incentivo um pouco ao produtor. Então, isso faz com que os preços aumentem, o custo da produção aumente. Sim, mas a tendência é que se estabilize a um preço médio do que a gente está menor, do que a gente está vendo hoje. Mas também vamos falar mais uma vez que clima é tudo aí nesse nosso negócio. E, obviamente, a gente espera que todos esses preços se equilibrem para todo mundo.